É o canal! No Revelando o Vale, um dia foi só dos Congos e Moçambique. Os Cavaleiros. Manifestações importantes da região, conforme explica a professora Neide. O Vale sempre foi muito rico e sempre teve muitas tradições. O Vale do Paraíba representou durante muitos e muitos anos o elo de ligação entre Rio, que era a capital federal, e São Paulo. E também o fato dos bandeirantes. Os bandeirantes todos saíram daqui via Rio Tietê, via Paraíba, e foram desbravar esse Brasil imenso. Ele levou a religiosidade, ele levou o desenvolvimento, porque onde os nossos tropeiros paravam, na realidade ali surgia uma nova cidade. Então, o Vale do Paraíba tem uma representatividade muito grande dentro da cultura brasileira, não só a cultura popular, como a cultura erudita. Aqui o Vale pode proporcionar um fluxo de turismo muito grande, pela sua história, pelas cidades, pela sua culinária, pela história do tropeirismo, e por um monte de outras histórias que existem aqui no Vale do Paraíba. Na ocasião, os grupos elegeram o Rei Congo e a Rainha Conga do Vale pela primeira vez. A Rainha Conga do Vale pela primeira vez. A Rainha Conga do Vale pela primeira vez. Depois da coroação, os grupos homenagearam os novos reis. destacamos o grupo Bola de Meia pelo seu trabalho de resgate do Moçambique com crianças de escolas de São José dos Campos. A Rainha Conga do Vale pela primeira vez. A Rainha Conga do Vale pela primeira vez. A Rainha Conga do Vale pela primeira vez. É uma cultura que a gente aprendeu, faz quatro anos que eu estou nessa companhia de Moçambique, ela estava em andamento, daí depois de acho que uns dois anos a gente começou a fazer as apresentações e a gente começou a fazer várias apresentações por aí que é uma cultura do Brasil, a gente não pode deixar ela morrer, então a gente também tem que cultivar essa cultura e conseguir apresentar ela. A Rainha Conga do Vale pela primeira vez. A Rainha Conga do Vale pela primeira vez. A Rainha Conga do Vale pela primeira vez. Então a gente acha que é lá no comecinho que a gente tem que ensinar, pra isso não se perder. E aqui está a moça, esse grupo aqui é o grupo de Moçambique Mirim, só criança que dança. É um grupo do Jardim Pôr do Sol, foi formado pela Companhia Cultural Bola de Meia numa escola da região que cedeu espaço, que acolheu, que é a escola Maria Ofélia. Eu sou congueiro, pois eu gosto de dançar. Eu sou congueiro, pois eu gosto de dançar. É muito interessante a gente perceber que o brasileiro, o ritmo está dentro. Então é só uma questão de você fazer com que eles conheçam, fazer eles vivenciar. E esse ritmo começa a entrar de uma forma tão fácil, tão simples, porque faz parte da nossa influência, está no nosso sangue, está na nossa raiz. Nós temos vários tipos de oficinas que a gente pode levar em escolas, ensinando Moçambique, ensinando a Congada, ensinando a moda de viola mesmo. Então quem quiser entrar em contato, pode entrar em contato com a gente. E o nosso telefone é 3923 2524 e o site é www.ciabolademeia.com.br E o nosso telefone é 3923 2524. O Ubatuba, a tradição folclórica e musical é muito importante. O boi de Ubatuba é muito interessante porque o totemismo do boi trazido pelos negros durante o período da escravidão, ele se disseminou pelo Brasil inteiro e ele aparece em várias regiões com vários motivos e de várias formas. Em Ubatuba ele ficou com o boizinho de rua, o boizinho de brincadeira, totalmente diferente, por exemplo, do boi de Parintis ou do boi de Maranhão. O boi característico do litoral, o boi do caissara, que tem a sua vida mais tranquila, sua vida muito chegada ao mar. Sabemos que o homem do mar é muito mais tranquilo, porque até a própria maresia lhe dá essa tranquilidade. Então o boi de Ubatuba é muito importante. Eu acho que esse resgate que vem sendo feito na cidade é muito importante, não só para a cultura, mas também para o turismo. Eu acho que esse resgate que vem sendo feito na cidade é muito importante, não só para a cultura, mas também para a cultura, mas também para a cultura, mas também para o turismo. Eu acho que esse resgate que vem sendo feito na cidade é muito importante, não só para a cultura, mas também para o turismo. Eu acho que esse resgate que vem sendo feito na cidade é muito importante, não só para a cultura, mas também 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 para o turismo. Eu acho que esse resgate que vem sendo feito na cidade é muito importante, não só para a cultura, mas também 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 para a cultura. Eu acho que esse resgate é muito importante. Eu acho que esse resgate que vem sendo feito na cultura, mas também para a 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 cultura. Amor é leste, cara!